Salve, salve galeria, beleza? Tudo bem com vocês? Mapotes aqui, mano, chegando pra trazer um vídeo um pouco diferente Hoje o vídeo, cara, é... Esse vídeo aqui é especialmente gravado para o meu parça E quem eu sou muito fã Que é esse calanguinho aqui, ó Esse aí, pra quem não conhece, galera É o Frazão, tá? Frazão, eu sou fã dele há muito tempo E eu tô gravando esse vídeo especialmente pra ele Porque, cara, não é de hoje que eu acompanho ele Tô vendo a luta dele tanto com a conta banida Como também com a dificuldade em jogar Free Fire Assim, mano, olha como ele tá jogando Ele tá jogando no suave, maninho E ele tava falando agora há pouco na live dele Inclusive, ele faz live na Twitch O link da live dele tá aí na descrição, tá? E ele falando que faz tempo que ele tenta Jogar e não dá certo Que trava, que é ruim e tal Tá problema Eu descobri um macete Como é que é esse macete? Você abre um emulador Abre o Free Fire Aí o Fire é travar Aí você Fecha o Free Fire, abre de novo Aí o Fire é travar Quando ele destravar Você deixa ele uns 20 minutos Sem você mexer nele Sabe? Uns 20 minutos mesmo Aí ele para Ele fica top Né? Eu acho Eu acho, sinceramente, né? Eu posso tá errado Eu posso tá falando besteira Mas eu acho que o Free Fire tá fazendo de propósito Tá ligado? Eu acho, assim Até o Free Fire ficar congelando Nos primeiros 20 minutos do emulador O Free Fire fica congelando Se você deixar ele de boa Um tempinho Aí ele para Primeiro ponto, galera Pra você que tá com dificuldade Aí em configurar seu Bluestacks Veja a versão do seu Windows Esse é o primeiro ponto que você tem que ver Dependendo da versão que você tá usando Ela é capada Ou seja, ela tem umas coisas Ela não tem umas coisas que deveria ter Certo? Isso quando o computador Às vezes tem um processador um pouco fraco A Microsoft fez umas versões de Windows Que tira alguns recursos E esses recursos são fundamentais Pra que o emulador Né? Rode 100% Vai desculpando a bagunça Que tá aqui atrás na minha mesa É que eu tava assistindo a live dele Quando ele começou a dar atenção ali na live Obrigadão, Frazão, pela atenção E aí Eu falei assim Não, vou gravar um vídeo agora E vou mostrar meu PC Independente da forma como tá tudo bagunçado Aqui, vou gravar assim mesmo Tô com dois fones Esse aqui é o fone do PC E o fone do celular Que eu tô gravando com o celular na mão Porque assim, cara Eu vou poder mostrar certinho Como é que tá meu PC Pra vocês entenderem Beleza? Vamos lá Essa CPU tá aberta Tô toda detonada Inclusive, tava faltando eu gravar o vídeo Sobre isso aqui Que é o cooler Sobre minha placa de vídeo nova Sobre o meu gabinete Tá faltando Sobre a fonte nova Que eu comprei aqui Minha fonte também Tudo isso aqui Eu fiz o meu último upgrade Tá faltando eu gravar o vídeo Inclusive, as coisas Tá tudo ali Em cima ali As caixinhas Todinha que eu vou gravar depois Esse notebook aqui é fraco Depois eu vou fazer outro vídeo Sobre ele Que esse aqui Vai ser o guerreiro Que eu vou estar trazendo Free Fire Nesse aqui É um processador bem fraco Galera Se inscreve e ativa a notificação Pra você ver esse vídeo aqui Vamos lá Primeira coisa Vamos abrir aqui as configurações do meu PC Tô usando Windows 11 Ó Meu PC Vamos lá Eu tô usando processador i5 De nona geração Em vista de PC games aí Em vista de PC games aí da galera Meu processador é fraco Tá É de entrada 16 GB de RAM Certo Sistema operacional de 64 bits Windows 11 Pro CPU Eu usei aplicativo pra ver Tudo que tem aqui no meu PC Vamos lá Processador Como eu disse I5 Tá aqui Só que é de 11 5.1 É Placa-mãe É uma Asus B360 TUF Tá Mas já usei outra placa-mãe E rodava também Memória 16 GB DDR em dual Tá São memórias aqui Eu tô no slot 2 e 4 DDR 266 Tá Trabalhando na frequência De 13333 Fraca É memória de entrada Placa de vídeo GTX 1650 Mas antes galera Eu usava Placa de vídeo Da AMD ARX 550 De 4 GB também Que também é de entrada E antes dela Eu usava Uma GT 720 De 2 GB Que é fraca também E todo esse tempo Rodou Free Fire De boa Beleza Dito as configurações Do meu PC Agora vamos para o emulador Pra vocês verem Tá aqui Eu tô usando o Bluestack 5 Vamos abrir aqui Abrindo aqui O Bluestack Não tem corte no vídeo Tá pronto Já tá aberto Vamos entrar aqui No Free Fire Prontinho Olha lá Free Fire abrindo Não demorou Pra aparecer Logo da Garena Vocês viram Só tem um detalhe Cara Depois que eu coloquei Essa placa de vídeo Eu não consegui mais Pôr meu FPS A 90 Ele fica entre 50 e 60 Detalhe Essa versão Do Free Fire Que eu tô usando Não é a da Play Store Não é o x86 Já vou avisando logo Não é Mas não é A versão Da Play Store Quando você instala Essa versão aqui Do Bluestacks Que é direto lá Do site Da Bluestacks Não baixei De nenhum outro site Não baixei Do site lá Da Best Week Que os caralha 4 lá Não Essa aqui Veio direto Do site É a última versão Direto do site Da Bluestacks Tá Aqui Configurações Sobre Tá aqui Bluestacks Verificar atualizações Última versão A versão mais atual 5.5 100 1040 N32 Essa é a versão Que eu tô usando Desempenho Tá em 4 núcleos 4 GB de memória Tá pro máximo Aqui Tá tudo assim Visualização Meu monitor Não é HD Não é 19, 20, 10, 80 Mas aqui eu coloquei Tá funcionando Poderia colocar aqui Que é a resolução dele Mas deixei aqui Tá de boa É Dessidade de pixel 240 Tá Vamos ver aqui nos gráficos Tô usando o modo Legacy OpenGL Aqui tá no alto E aqui tá desativado E marquei essa caixinha Porque agora dá Quando eu usava AMD Não conseguia marcar isso Agora como uso GTX Tá dando de marcar Beleza Áudio Controle Preferências Dispositivo Modelo ASUS ROG 2 Beleza Ok Essa é a configuração Aqui no BlueStacks Vamos entrar aqui dentro E vamos ver como é que tá Aqui dentro Se liga Claro que aí eu fiz Umas adaptações Aqui nas configurações Do Windows Pra ele rodar melhor Mas ele roda 100% Só fiz pra ele rodar Um pouco melhor Como eu disse Não consigo Bater 90 Fica só em 60 Já tentei várias coisas Mas não gosto de mexer muito E aí vamos lá Vamos fechar aqui Vocês viram que Entrou rapidinho o Free Fire Aqui Tá Beleza Ó 100% Lisinho Lisinho Olha aí Tela cheia Olha aí Olha como tá liso Vamos aqui no cofre Olha como tá liso O meu problema aqui É minha internet Cara Mas aqui ó Olha as roupinhas Tá liso Tá liso Sem muita frescura Então por isso que eu digo Que pode ser O problema em específico Do Frazão Pode ser a versão Do Windows dele Porque o PC dele É bem melhor Voltei aqui galera Porque eu apertei no power E acabei desligando a tela do celular E parou a gravação Então como eu tava falando O problema em específico Do Frazão Pode ser a versão Do Windows dele Porque ele já testou Várias versões de Bluestacks E nenhuma rodou 100% Então pode ser a versão Do Windows Mas de antemão Vamos passar aqui Umas coisas pra vocês fazerem Que pode melhorar O desempenho do seu emulador Caso você esteja com problema também Vamos fechar tudo aqui Você tem que vir aqui Primeira coisa No seu emulador Você instalou Vai em configurações Isso aqui é básico né Você vem em acessibilidade Vai vir aqui em Clique depois Isso aqui vai tá desativado Você vai ativar E vai puxar tudo aqui Ele vai tá mais ou menos Por aqui assim ó Você vai puxar tudo aqui ó Pra cá Atraso depois do clique Isso aqui tem que ser assim Outra coisa Aqui Atraso ao tocar E pressionar Desculpa aí galera Eu tô tremendo pra caramba É Deixa no curto Vai tá no médio Você deixa no curto Deixa eu ver o que mais Aqui Na acessibilidade é isso Aí você vai voltar aqui E vamos agora Aqui nos aplicativos Tá Você vai em aplicativos Em aplicativos Você vai clicar aqui Nessa engrenagemzinha aqui E você vai vir aqui ó Mostra aqui Nessa engrenagem Tá Aí vai vir aqui ó Permissões do app Não Você vai rolar até Aqui embaixo ó Acesso especial Acesso especial Você vai vir aqui ó Otimização de bateria Clicou aqui ó Não tem nenhum otimizado Isso eu tinha até mudado Meu e não mudou Você vai clicar aqui ó Todos os apps E você vai rolar aqui pra baixo Até chegar no Free Fire Chegou no Free Fire Você vem aqui ó E vai clicar não otimizar E vai dar concluído Com isso ele vai rodar mais liso Vai rodar no máximo do emulador Tá Então pronto Isso aqui são as coisas básicas aqui Do Dentro do emulador No Windows O que você vai fazer Você vai clicar com o botão direito Na sua área de trabalho Vai vir em mais configurações Né Ou se você já tiver isso aqui ó Vai vir aqui em configurações de exibição Vai procurar essa parte aqui ó Elementos gráficos Tá E nos elementos gráficos Aqui vai ter isso aqui ó Configuração padrão Vai ter aqui ó Opções de personalização para apps Você se vai procurar O Blues Text aqui Se não tiver Você vai pesquisar aqui Você vai aqui em procurar E vai procurar a pasta do seu Blues Text Normalmente ele tá dentro da pasta C Do disco C Você vai aqui em arquivos de programa E vai tá aqui ó Se você tiver usando o 5 Vai tá assim ó Blues Text Underline NXT E você vai adicionar esse aqui ó HD Player Tá Adiciona O meu já tá Tanto que ele já deu aqui O aplicativo já está adicionado Que é esse aqui Você vai clicar nele E vai vir aqui em opções E vai pôr aqui em alto desempenho Beleza Feito isso aqui mano Você vai ver que já vai dar uma melhora Significativa Aí no seu Blues Text Pro vídeo não ficar muito longo Eu vou parando por aqui Mas em breve eu vou estar trazendo mais vídeo aqui Explicando certinho Como que eu configurei a minha máquina Em vista que meu PC não é tão potente Olha aí lá Vou abrir de novo ó Abrir ó Tá vendo aí? Se liga ó Carregou Já foi Já abri Agora ó Free Fire Ó lá Coisas de segundo mano Mas calma aí Calma aí Ó Deixa só ele carregar aqui Que eu vou mostrar outra coisa pra vocês Prontinho Carregando Não tem essa de esperar meia hora Frazão Frazão falou que o dele Ele tem que ligar e esperar meia hora Pra poder carregar e tal Não tem essa mano E outro eu tô usando Deixa eu entrar aqui mais uma vez Vou mostrar aqui outra coisa O meu tá tudo no fundo Eu tava usando até sombra Eu desativei a sombra recente Ontem se eu não me engano Aqui ó O gráfico Ó Deixa eu fechar aqui os anúncios Ó lá ó Ultra alto Só tá a sombra desligada Que eu desliguei ontem Mas eu tava usando até com sombra Inclusive se vocês forem Nas minhas lives Vocês vão ver que tem Eu usando com sombra Eu usando com sombra e tudo E rodando 100% Ó Essa é a configuração aqui mano Tá ligado Agora Outra coisa Se liga Ó só Vou desligar meu PC Desligar mesmo assim Vou mostrar uma coisa pra vocês Que talvez vocês vão falar Ah mas é porque o PC dele já tá ligado Por isso que tá rápido Assim Não Eu vou desligar ele E vou tornar a ligar agora meu PC Ó Desliguei Beleza Vamos ligar aqui ele Aqui o botãozinho de ligar Em cima Ó lá Parou tudo Desligou Agora vamos ligar Ó Liguei Se liga Ó lá Vai contando os segundos aí Que foi pra ligar Ó Eu tô usando Dois SSD Tá Um pra armazenamento E outro do sistema Tá Mas com HD É a mesma coisa também mano É a questão da versão do Windows E da utilização Ó lá Marcelotec Bem vindo Tá aí ó Alguns segundos depois Prontinho Tá ligado Agora vamos Ó Blustex Viu a velocidade que abriu Ó lá Carregando E já vai tá pronto Se liga só Olha aí Pronto Blustex Não tô usando root Não tô usando nada mano É padrão Padrão Se liga aí E ó lá Tá abrindo ali Já vai aparecer a logo ali da Garena Prontinho Firmeza Curtiu o vídeo galera Quer mais vídeo Quer dicas de como configurar isso aí Mano Comenta aqui embaixo Dê essa força pra gente O canal tá com poucas views Mas eu vou tá trazendo mais vídeos aqui Desse estilo aqui pra vocês também Pra mostrar isso aqui pra vocês Beleza Vai dar um trabalho pra me Juntar aqui os vídeos Porque eu parei o vídeo duas vezes Mas É isso aí Tamo junto Valeu frazão seu lindo Tamo junto Valeu galerinha Fiquem todos com Deus E eu ó Fui Batei aquele frifazinho agora aqui Valeu Tchau Tchau